Música Música Pela terra, pelo mar e pelo ar Música Sua missão é salvar Música 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 Este aqui é, este aqui Também é, este aqui não é Mas este aqui é E este aqui, mutante? É ou não é? É sério? Claro que é biodegradável, mutante Será que tu ainda não consegues distinguir o lixo que é biodegradável Daquele que não é? Consigo Só que ainda tenho algumas dúvidas Pois, dúvidas é a única coisa que tu tens de certeza Achas? Olha que eu tenho algumas dúvidas acerca disso Cala-te e presta bem atenção Que eu vou explicar-te pela última vez A diferença entre o lixo que é biodegradável e aquele que não é Sou-te a dúvidos Lixo biodegradável é aquele que a própria natureza absorve e elimina naturalmente Tipo roupa, frutas, legumes? Exatamente E o lixo não biodegradável? Esse é o lixo, sério É aquele lixo que não é absorvido pela natureza E que a mantém suja por muitos e muitos anos Tipo garrafas de plástico, lotas de alumínio e esferovite? Exatamente E é mesmo desse lixo não biodegradável que nós precisamos para o nosso plano Que plano? Vamos dispará-lo sobre a praia de Val-Flor Dispará-lo? Mas dispará-lo como? Com MPP Máquina de poluir praias que vamos ter de construir, é claro Hum, vai ser uma grande porcaria Pois vai E o melhor de tudo é que depois da praia estar poluída O mar também vai ficar poluído E depois... Como já estamos na praia, vamos tomar banhos de sol? Nada disso, seu burro Como Val-Flor vai ficar completamente poluído Vai finalmente passar a ser a nossa lixeira Ah, que grande plano! Pois é, mas agora temos de construir a MPP Então se temos, vamos lá a isso Sempre atrasados Ah, sempre, sempre sempre a mesma coisa Eles são impossíveis Ah, senhora, se quiser eu ligo à Rita Olha, sim, faz isso, Joana É melhor Olha, e diz que se eles não vierem depressa Não vão connosco à praia Ok, senhora Rita, podias dar-me uma ajuda? Ei, e a mim? Quem é que me ajuda? Ah, senhora Eu acho que já não é preciso ligar Mas afinal, vocês vão para a praia Ou vão mudar de casa? O que foi? Nunca viram? Oi, senhor Olá E isto é que são horas de chegar? O que é que tem? A praia não sai do sítio Pois a praia não sai do sítio, não Mas o motorista que nos leva até lá com o autocarro Vai-se embora Se nós não chegarmos a tempo Hum? Olha, e para que é essa tralha toda? Tralha? Ah, senhora Isto é só necessário para passar uma linha na praia Comidinha Diversões Tudo bem Comidinha, diversões Então e para as limpezas? Limpezas? Limpezas Então? Vocês não sabem que nós vamos para a praia Para participar na campanha Mantenha a Praia Limpa? Vamos Claro que vamos Ah, senhora Não podemos limpar a praia no outro dia Não, não podemos limpar a praia no outro dia Aliás, vamos embora Já estamos super atrasados Vamos lá Limpar a praia Que seca! Anime-se Limpar a praia deve ser divertido É isso, eu sou para ti Ah, e tu e agora? O que é que fazemos com isto? Olha, levamos connosco Pode ser que a setora mude ideias, não é? Seca, pá Fazer a manutenção do equipamento do Ecomen A um sábado Realmente só mesmo Sozinho aqui Um fim de semana Ah, e você é dos dois aí atrás de espalha? Ah, barulho é este? Ah, e você é dos dois aí atrás de espalha? O que achem? Pois, falar é fácil Pastor, por aqui, num sábado? É, nem ao fim de semana nós largamos isto, professora Por que é que não vem connosco à praia? Ah, eu não posso Não pode, então porquê? Não posso porque eu estou a... Eu estou a arrumar o armazenho, é isso Oh, professor, passar tanto tempo aí dentro Se até lhe faz mal Eu também acho que sim Então, venha connosco à praia Se ele vai fazer ele a banho Ah, não... Pastor, venha lá connosco Vá, pastor, vai ser divertido Não, eu não trouxe calções de banho, é isso Ah, pastor, se isso é o caso Tenho aqui os demais Ah, sendo assim, se o João me empresta as calções Então, me convenceram Ah, então vamos Mas embora Ah, o MPP já está pronto e carregado E neste saco tenho as recargas de lixo não biodegradável Então, vamos lá poluir a praia de Valflor Vamos E... Ah, tenho de voltar lá dentro Esqueceste de alguma coisa? Do meu bronzeador Deixa lá o bronzeador És feio de qualquer maneira Ah, que belo dia de praia Sol, o mar Ah, não é muito melhor estar aqui do que naquele armazém? Olha, nem imagina quando, professora E deixe-me dizer uma coisa Esses calções ficam-lhe a matar Ah, professora, não gosto, está bem Olhos, já agora Importa-se de me pôr o creme aqui nas costas? Eu? Sim? Ah, claro Está contratado Está combinado Pois a seguir sou eu que lhe ponho um protetor nas costas A mim? Aham Professor Oi, professor, eu adoro praia Bem, eu e a praia é... Já vai E eu a apanhar lixo na praia? Isso não pode ser Eu devia ter ficado em casa hoje E é por cima Minha mãe está a fazer uma carne assada Mas, Té, ela esquece a comida durante um minuto, tia Nós ainda nos vamos divertir aqui na praia e muito O que é a apanhar lixo? E quem é que disse que nós íamos apanhar o lixo? A senhora Teresa A senhora Teresa Ai, Pastela, és mesmo o anjinho Ouve só o meu poleno Meus segredinhos Aposto que aqueles dois ainda estão a tomar alguma O quê? Achas? Claro Ou pensas que eles vão apanhar o lixo da praia? E não vão? Ai, Francisco, és mesmo o anjinho Nós andamos sempre com Francisco e com Joana Enquanto eles limpam a praia, nós ficamos a ver É ou não é um bom plano? Ser certo, é? Ser certo, é? É claro que vai dar certo Pronto Pronto Já está Já está Não está nada, professora, mas já está Então, e aqui, olha aqui atrás, assim aqui Já está Não está, professora Já está tudo As costinhas todas Está tudo Meninos Oi, são todos Já puseram protetor solar? Sim Muito bem, então venham cá Que eu vou distribuir os sacos e as luvas Para começarmos a apanhar o lixo da praia Um saco e umas luvas Aqui é um ótimo lugar para sujar a praia de Valflor E quanto mais depressa começarmos a sujar a praia Mais depressa Valflor será nosso E agora, tiro ao alvo Ou mais precisamente à praia Vá, ajuda-me a apontar MPP Para darmos início ao nosso plano Ninja, já têm todas as luvas e os sacos? Sim Então, estas são para si, professora Muito obrigado Muito bem, agora, mãos à obra Mas tenham cuidado Como é, pastel, vamos ao nosso plano? Bora lá Bom, ainda bem que a professora me convençou a vir É um belo dia de praia Eu, a professora, aqui os dois Muito bem, aqui os dois para limpar a praia E pronto, a MPP está apontada e pronto a disparar E então de que é que estamos à espera? De nada E aí vai disto Dez Mas, mas que voz é esta? É a voz de um temporizador de contagem decrescente Ah, já estava a ver que era o Ecomen Nove O Ecomen não vai aparecer E quando a contagem chegar ao zero Vamos ter uma fantástica chuva de lixo Chuva? Oito Mas nós não trouxemos guarda-chuva E eu devia era ter trazido uma rolha para te calar Sete Pronto, eu não digo mais nada Acho bem Seis Cinco Ecomen Ali, Francisco, uma lata Ali, Joana, uma casca de banana Ah, e umas coisas de jornal Mas se em vez de te darem ordens nos ajudassem, é? Pois, nenhum de vocês até agora apanham lixo Vocês não veem que a nossa função é ter um tal lixo para apanhar? Pois, isto é um trabalho de grupo E nós dizemos que vocês apanham É, e a praia até está a ficar limpa, por isso Ah, mas o que é isto? Ah, é de volta Ai, quem foi engraçadinho que me atirou como... Ah, chama-me lixo Ah, professora, está a subir lixo? Isso é impossível Ah, os meninos rápido Ninos Aqui Ninos, rápido Aqui Aqui O que é isso? Ah, está Professora, parou Sim Sim. Mas a praia ficou completamente suja. Senhora, acha possível estar a chover lixo? Não era. Até agora. Mas o estranho é que só choveu lixo não é um biotegradável. Se nós não tirarmos rapidamente este lixo daqui, a praia vai ficar polida por muitos e muitos anos. Professora, se este lixo chegar até ao mar, as consequências vão ser muito mais graves. Mutante. Como? Gigante. É gigante, senhora. A quantidade do lixo é gigante. Pois é, pois é, Francisco. Acho que nós vamos precisar de mais sacos de lixo. É, boa ideia, professora. Nós vamos à caminheta buscar sacos de lixo. Deixem-nos ficar aqui. Mas, professor, professor, nós temos... Nós vimos já. Vamos. Quanto a nós, meninos, ao trabalho. Vamos, depressa. Recolham o mais lixo que terem. Vá, Rita. Vamos embora para a praia. Nada disso. Eu vou mesmo escapar nas limpezas. Se tu vais, também vou. Senhor, nossa, que foi o mutante que provocou-se chova lixo. Ah, pois é que temos que ir rapidamente para o laboratório. Eu vou pedir ao motorista que nos leve. Então, este é um grande plano, não é? Até agora, parece que é. Parece não. É mesmo. Temos de disparar MPP mais vezes. Então vamos recarregá-la. Mas, se nós aparecemos já a se ter com os sacos vazios ao bolo, reparar que nós não limpámos nada. Ah, qual é o problema? Os outros limpam por nós. E agora, o que é que vamos fazer? Olha, uma gruta. Vamos explorá-la. Não será perigoso? Não, eu vou. E se tu não fortais ou madricas? Mas eu não sou madricas. Estás a ver, não há problema, Nino? Então tu achas que por aqui há algum soro escondido? Pode haver, não é? Então bora lá em busca de soros, piratas, as caribas. Está recarregada. Os sacos já estão cheios. A praia ainda está cheia de lixo. Ah, eu só espero que o professor Pedro se espare. Ok. Vai-me lá outra vez. Minos! Vem lá para aqui. Rápido. Abriguem-se. O que foi isto? Foi... Será que foi o barulho de um escleta tão pirata? Foi nada. Deve ter sido... Oh, meu Deus, não sobe a lixo outra vez. Gostei de tapar a entrada da gruta. Oh, não. Vamos ficar aqui preso para sempre. E agora? Calma, está quase a acabar. Estão a ver? Já parou. Ai, mas eu não acredito. Ai, a praia está novamente cheia de lixo. Oh, setor, não será melhor ir-nos embora? Ai, se calhar é melhor, é. Mas onde é que está o joio e a Rita? Vocês viram-nos? Não, não. Não? Então, o que é que eles se meteram? Ai, é impossível tirar este lixo todo daqui. Fica com falta de ar. Cala, pastel. Nós vamos conseguir sair daqui. Pois, mas quando? Isso também queria saber. Não tem para perder. Rápido, para o laboratório. Vamos. Rápido, para os computadores. Pastor, a causa do lixo na praia está lá no Inverto. Só pode ser mais um dos terríveis planos da mutante. Sem dúvida. O ecomendo é entrar. Rapidamente minha ação. Pastor? Mas onde é que o professor se meteu? Nós tivemos de vir à escola. É que já não vi sapos do lixo na caminhonete. Então viemos... O quê? O João e a Rita. Eu vou para aí o mais rápido possível. Está bem. Entretanto, eu vou continuar a procurá-los. Até já, professor. O que é que aconteceu, professor? O João e a Rita desapareceram. Hã? Bom, lá tem para perder. Mandar desapostos. Tudo pronto? Yes, sir. Vestir é cofatos. Iniciar a mandala e um presidente. Três, dois, um... Ecomendo. Já estou a caminho da praia de Valflor. Só espero que a Rita e o João não tenham sido raptados pelo mutante. Hã? E se foram? Se foram, cá estou para o salvar. Então, boa sorte a com ele. Rita! João! Rita! Aquele professor Pento também já podia ter aparecido. É sempre o mesmo atrasado. Rita! João! Socorro! 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 Rita, se escondem-nos, está a ouvir? Sei lá, eu não estou aqui dentro contigo. Então vá, continua a gritar. Socorro! Socorro! Atenção, comandantes. Estou a chegar à praia. Já estou a ver aquele ser com duas cabeças. Um mutante! Ele mesmo. E tem uma máquina que dispara o lixo para a praia. Cuidada com ele. Desbaixa-te! Vamos fazer mais um disparo de lixo não biodegradável. Ok, ok! Daqui a pouco a praia de Valflor ficará poluída para toda a eternidade. Então aqui vai! Dez. Nove. Estou a ter uma ideia muito simples. Comandantes, ativar eco-desmaterializador. Eco-desmaterializador ativado, e comem. Então aqui vai. Destruir máquina poluidora. Três. Aí vai! Dois. Não! Não é possível! Mas cai! Máquina destruída. Comandantes, hidropropulsores do nível 9. Hidropropulsores do nível 9, e comem. Perfeito, comandantes. Vou descer. Mas, como é que a nossa MPP desapareceu? Não terá sido o Ecomen? Achas que sim? Então onde é que ele está? Aqui! Não, não! O Ecomen! Água! É vapor! É nojenta! Não! Eu não aguento! A água vai tirar a sujidade toda! Vamos fugir, mutante! Vamos não! Eu já estou a fugir! E pronto! Mutante derrotado! Yes! Agora enquanto toma limpeza à praia, para os dois desaparecidos. Comandantes, ativar Eco-coletor de bicho. Eco-coletor ativado, e comem. Eita! João! Ali, gestora! Ali! São eles? Não! É o Ecomen! O Ecomen! O meu herói vem em nossa ajuda! Ai, é fantástico! É o Ecomen! Ao contrário do que só penso! Bom, já recolhi todo o lixo que estava na praia. Não! Eu estou a ver um monte de lixo que está a tapar a entrada de uma bruta. Será que o João e a Rita estarão lá dentro? Vou lá ver! Entendi, Ecomen! E boa sorte! Será que aqueles dois estão mesmo nessa gruta? Socorro! Socorro! Não vale a pena! Nós nunca mais vamos sair daqui! Bem, acho que tens razão. Desculpa ter-te trazido para aqui. Nunca mais vou voltar a comer uma bola de berlim. Ah! Estou a tirar o lixo da entrada da gruta? Não, são aviões! O Ecomen! O Ecomen! Não posso acolhitar-me! Comandantes, encontram-lhes desaparecido. Yes! Saiam daqui rápido! Até à próxima! Uau! Salos pelo Ecomen! E mesmo a tempo! Minha barriga já está a dar hora do pastel! A praia está completamente limpa! Está tudo bem outra vez! Quer dizer, exceto aqueles dois! Onde é que eles andarão? Ah, estou tão preocupada! Rita! João! O que é que isso aconteceu? Nós entramos numa gruta acedora e a entrada ficou preocupada pela chuva de lixo. Nós gritamos, mas ninguém nos ouviu! E quem... E quem nos chou levou, foi... Fui o Ecomen! Ai, o Ecomen! É mesmo o herói! Parabéns, doutor! Salve o ambiente e retom-te antes! E ainda por cima consegui encontrar Rita e pastel! Eu só vejo tudo um grande serinho! Bom, vamos rápido à praia! Está a ver, doutor? Como vale a pena trazermos as nossas coisas! Pois é, Rita! Tens toda a razão! Agora dou por São Pedro! Não, não posso dizer o mesmo! É sempre a mesma coisa! Dá tempo só vi buscar uns sacos por lixo! Acabais a crescer? São Pedro! Até que enfim, não é? Rita, pastel! O João, a Rita... A praia está completamente limpa! O que é que aconteceu? O Ecomen! O Ecomen? Ele chegou aqui, limpou a praia toda... E depois afastou-se assim a voar pelo céu! E o... E o João e a Rita? Ah, o João e a Rita! Ficaram presos numa gruta! Mas também foram salvos pelo Ecomen! Pô, parece que o Ecomen fez um grande trabalho! Pois vês! Ao contrário do professor! Não fez rigorosamente nada! Tem certeza? E o João e a Rita? E o João e a Rita? E o João e a Rita? Pela terra, pelo mar e pelo ar! Sua missão é chão Pela terra, pelo mar e pelo ar Sua missão é chão Pela terra, pelo mar e pelo ar Sua missão é chão Pela terra, pelo mar e pelo ar Pela terra, pelo mar e pelo ar